Quarta questão, se liga, vamos aprender a anatomia do crânio aqui na comunidade radionautas, olha só. A abertura piriforme, gente, a abertura piriforme é uma abertura em formato de pera, por isso se fala piriforme. O que é importante você saber disso? Porque agora nós vamos estudar onde essa abertura se encontra e o que é essa abertura, né? A abertura piriforme é uma passagem do tipo meato, meato em anatomia, gente, é passagem, é canal dentro de uma estrutura óssea, preste atenção, não posso falar que uma artéria é um meato, não, porque é uma estrutura mole, é uma estrutura elástica, não é? Uma estrutura que expande, beleza. Só que quando eu falo de meato, eu estou falando de uma estrutura de passagem dentro de uma massa óssea, beleza? Então, abertura piriforme é uma passagem do tipo meato, localizado, gente, onde? Em qual parte do crânio? Se você ainda não estudou anatomia, não sacou isso aqui de uma maneira muito bem estruturada, tá? Você precisa vir imediatamente para a comunidade dos radionautos. Olha só, vamos entender isso aqui? O que é que acontece? Olha só, a abertura piriforme é uma abertura, gente, em formato de pera, que quando eu tiro todas as cartilagens do crânio aqui, vamos pensar nisso aqui, cartilagem do nariz, vai sobrar uma abertura na cavidade nasal aqui, que é um formato de uma pera certinho. Se eu desenhar um cabo para cima em uma folhinha, vai realmente parecer uma pera, beleza? Então tá, agora você já entendeu. Lembra do neurocrânio, víscero-crânio? Onde é que está o nariz? No víscero-crânio. Show de bola. Então vamos agora fazer análise dessas opções. Olha só, eu posso falar, pessoal, eu posso falar que a abertura piriforme está no crânio-cranial? Está lá em cima, gente, na calota, na calvária, na abóbida? Não, não faz o menor sentido. Ou então, opção A, excluímos ela imediatamente. Opção B, na calvária, calvária e crânio-cranial, é a mesma coisa, não é verdade? Então não faz o menor sentido. Bom, posso falar que essa abertura piriforme está no neurocrânio? Neurocrânio, gente, é uma estrutura que está acima da linha dos tentórios, é supratentorial, né? Então nós vamos agora entender rapidamente e claramente que a cavidade do nariz, que é aquela cavidade que eu vou chamar de abertura piriforme, também está no víscero-crânio. Essa é a minha opção correta, víscero-crânio. Por quê? Porque o nariz e sua cavidade piriforme faz parte da região inferior do crânio, que eu também chamo de crânio-facial. Essa foi mais uma questão que você aprendeu aqui, tá? No curso de anatomia da comunidade radionalta. Quer participar da comunidade radionalta? Quer aprender tudo isso? Todas as bibliografias, fazer vários cursos gratuitos, com certificados gratuitos? Clica aqui embaixo. Venha para a comunidade que eu te aguardo dentro dela imediatamente. Vem com vontade que você vai aprender radiologia de ponta. Te aguardo dentro do curso. Tchau!